Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O G. Ruivo tá onde? O G. Ruivo tá aí, ó! De foguetão pela favela, roletando a quebrada, o clê da cabeça aos pés. Bandida fica pousada, para e brisa nas tatu, vê que o neguinho é mala. Se as ideias constar, ela monta e mete macho. A guarda bandida é de uísque ou é o salu. Na banca tem Jack Daniels e também tem Red Bull. Bondi dos moleques e zica, dos menino que é sagaz. Taca, pica nas piranha, abandona e tchau, bye bye. Só mafu, mafu, só mafu, mafu, quase louco. 33 lá da quebrada, tá vindo como as cachorras. Só mafu, mafu, só mafu, mafu, quase louco. 33 lá da quebrada, tá vindo como as cachorras. De foguetão pela favela, roletando a quebrada, o clê da cabeça aos pés. Bandida fica pousada, para e brisa nas tatu, vê que o neguinho é mala. Se as ideias constar, ela monta e mete macho. A guarda bandida é de uísque ou é o salu. Na banca tem Jack Daniels e também tem Red Bull. Bondi dos moleques e zica, dos menino que é sagaz. Taca, pica nas piranha, abandona e tchau, bye bye. Só mafu, mafu, só mafu, mafu. Quais louco, 33 lá da quebrada, tá vindo como as cachorras. Só mafu, mafu, só mafu, mafu. Quais louco, 33 lá da quebrada, tá vindo como as cachorras. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Só mafu, mafu, só mafu, mafu, quase louco, 33 lá da quebrada, tá vindo como as cachorras. Só mafu, mafu, só mafu, mafu.